Aê seleção, eu vivo dizendo, o moleque do Sintes lançou mais uma, feio. Não para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. Hoje ela marca qualquer um, não para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. E quando eu mandar, é papum, esse movimento que ela faz, papum, quando ela joga e vai pra trás, papum. Hoje ela marca qualquer um, e quando eu mandar, é papum, esse movimento que ela faz, papum, quando ela joga e vai pra trás, papum. E hoje ela marca qualquer um, e quando eu mandar, você já sabe, né, fio? Aê, Gabriel, vamos jogar junto, fio, é só mandar pro gol e papum. Essa já foi, hein? Não para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. Hoje ela marca qualquer um, não para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. E quando eu mandar, é papum, esse movimento que ela faz, papum, quando ela joga e vai pra trás, papum, quando ela joga e vai pra trás, papum. E quando eu mandar, você já sabe, né, fio? Quando for jogar, é papum. E quando ela joga e vai pra trás, papum. Obrigado.